Hoje eu vou trazer mais um resumo de uma série da Apple TV. E essa série, na minha opinião, apesar de ter uma premissa muito boa, começou bem fraquinha e foi melhorando, só que mais devagar do que eu esperava. Mas o final da temporada foi surpreendente e muito bom. Além de ter conquistado os fãs e estar super bem posicionado no IMDB. Hoje eu vou trazer o resumo completo da primeira temporada de Ruptura, ou Severance, da Apple TV. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série começa apresentando o Mark Scout, um funcionário das indústrias Luhmann. Chegando no trabalho, ele é chamado pela sua chefe, Harmony Cobel, e recebe uma notícia inesperada. Seu melhor amigo e superior direto dentro da Luhmann, Peter Kilmer, não faz mais parte da empresa. Com isso, o Mark é promovido a chefe do Departamento de Refinamento de Macrodados, o RMD. Ainda meio perdido, ele é encarregado do processo de boas-vindas da nova funcionária, Hailey R. Hailey acorda em uma sala de reuniões, desorientada e sem memória. Ela ouve a voz do Mark através do alto-falante da sala, fazendo perguntas esquisitas e até assustadoras. O mais estranho é que a Hailey não sabe nem mesmo o próprio nome, mas conhece o nome de um dos estados americanos, o que deixa ela ainda mais confusa. Depois de insistir três vezes pra ir embora, o Mark leva ela pra saída, mas cada vez que ela atravessa a porta, acaba voltando imediatamente pra dentro, sem se lembrar de nada. Ela quer ir embora, mas a sua externa não aceita, e ela continua voltando. Mark leva ela até o Seth Miltic, uma espécie de secretário da Cobel e chefe direto do Mark. Ele mostra pra Hailey uma gravação dela própria, dizendo que aceitou, voluntariamente, passar pelo processo de ruptura. Um procedimento que separa a memória da vida pessoal das memórias da vida profissional dos funcionários. É comum se fossem duas pessoas diferentes. Lá fora, existe o Mark e a Hailey externo, que não sabem nada do que acontece dentro da Luman. Do outro lado, existe o Mark e a Hailey interno, que também não sabem nada sobre a sua vida externa. Ah, e lembrando, a ruptura não pode ser desfeita. Fora do trabalho, o Mark externo lida com a dor de perder a sua esposa, a Gemma, e parece ter aceitado o procedimento de ruptura justamente pra esquecer da dor, pelo menos por algumas horas do dia. Devon Scout Hailey, irmã do Mark, vai buscar ele pra um jantar com os amigos. E durante esse jantar, as pessoas começam a questionar o quão ético seria a ruptura, sugerindo que seria quase que o nascimento de uma outra pessoa, já que o Mark que trabalha não é o mesmo Mark que vive lá fora. Naquela mesma noite, o Mark dorme na casa da Devon, e durante a madrugada, ele vê um homem estranho, de terno e gravata, no jardim da casa dela, meio que espionando ele. No dia seguinte, esse homem misterioso entra num restaurante enquanto ele tá comendo, e se revela ser o Peter. Peter diz que conseguiu reverter a ruptura, mas isso colocou ele em perigo, e agora ele tá sendo perseguido pela Luma. O amigo desconhecido entrega pro Mark um cartão com endereço e a promessa de que lá ele vai encontrar respostas. Hailey foi submetida a uma microcirurgia pra implementação de um chip no seu cérebro, e foi o Seth que acompanhou todo esse processo. Esse chip é o que permite a separação completa da vida pessoal e a vida profissional. Hailey começa a ser treinada pelo Mark, mas ela não tá nada confortável com a ideia de não ter o controle da sua própria vida. Quando ela pergunta pro Mark se ela poderia se demitir, ele explica que ela até pode fazer uma solicitação pra sua externa, embora isso raramente seja aceito. Seus colegas de trabalho, junto com o Mark, o Irving Bailiff e o Dylan George, também explicam pra ela que, tecnicamente, não voltar pro trabalho significa a morte do interno, já que ele só existe ali dentro do prédio da Luma. Assustada com essa realidade, a Hailey tenta fugir. Ela escreve um bilhete pra sua externa e tenta escapar pela saída, mas é rapidamente interceptada pelo Doug Graner, o chefe de segurança da Luma. Graner ia levar ela pra o que eles chamam de sala de descanso, mas o Mark intervém, dizendo que ele era o responsável por ela, e ela tentou fugir na sua supervisão. Por isso, ele é que deveria ser levado, e assim, ele é que devia ser castigado no lugar dela. Mais pra frente da série, descobrimos que a sala de descanso é, na realidade, uma sala de tortura. Eles fazem eles repetirem inúmeras vezes o mesmo texto por horas. É quase que uma lavagem cerebral. Enquanto isso, Irving passa por uma experiência bem esquisita. Lutando contra o sono, ele tem uma espécie de alucinação, onde uma substância, preta, parecida com uma tinta espessa, começa a escorrer. Essa espécie de gosma tá prestes a tocar nele, quando ele se assusta, e o Seth tá do lado dele, e leva ele, então, pra uma sessão com a Casey, a psicóloga da Luma. Fora do trabalho, depois do Mark encontrar algumas coisas da sua falecida esposa, ele decide ligar pro Seth, dizendo que tá doente, e por isso, vai voltar ao trabalho. Com o dia livre, ele vai, então, ao endereço em que o Pete deu pra ele. O Mark chega a uma espécie de estufa abandonada. Pete tá lá, e revela pra ele que conseguiu reverter a ruptura, o que eles chamam de reintegração, e isso já faz duas semanas. Ele também mostra pro Mark uma gravação estranha dele na sala de descanso, onde ele repete, inúmeras vezes, um texto de desculpa. Mark não quer deixar o Pete sozinho naquela estufa abandonada, e oferece, então, o seu porão pra ele ficar. Mas depois de chegar lá, ele começa a passar muito mal, começa a ter muita dor de cabeça, e como já tinha acontecido antes, ele também começa a sangrar pelo nariz. É meio como se o interno e o externo do Pete tivessem se fundindo, e isso tá causando uma certa alucinação. Ele não consegue distinguir exatamente onde tá e quem ele é. Pete começa a entrar em colapso, alterando entre as lembranças da sua vida pessoal e da sua vida profissional de forma descontrolada. Ele tenta alertar o Mark sobre o que realmente tá acontecendo na Luma, dizendo que o trabalho deles envolve matar pessoas todos os dias. Mas o Mark não parece levar isso muito a sério. Depois que o Mark sai pro trabalho, seu cunhado, Rick and Hale, deixa o seu novo livro como presente na porta dele. Mas assim que o cunhado saiu, a vizinha do Mark, a senhora Selvick, que na realidade é a Cobel, a chefe dele no trabalho, entra na casa dele escondido pra investigar, e quando vai embora, leva o livro pra Luma e entrega pro Seth. Descobrimos que a Cobel não passou pelo processo de ruptura, o que significa que ela sabe de tudo sobre o Mark de dentro e sobre o Mark de fora da Luma. A Hale, tentando se livrar daquele trabalho, envia um pedido formal de demissão, que é negado pela sua externa. Desesperada, ela tenta diversas formas de se comunicar com a sua externa, como escrever mensagem no próprio braço, e até engolir uma tampa de caneta com um recado, mas todas elas são estragadas pelo Mark. Natalie. A representante do conselho da Luma questiona a Cobel sobre o paradeiro do Pete, mas ela diz que ainda não conseguiram encontrar. E ela também questiona sobre a possibilidade de reintegração dos funcionários, mas a representante do conselho reafirma que isso é impossível. Tentando aliviar as tensões da Hale e inspirar ela, o Mark leva todo o RMD pra uma visita na ala da Perpetuidade, uma espécie de exposição quase que religiosa dos antigos CEOs da Lumaon, os Eegans. Durante o passeio, enquanto eles estão distraídos, ela tenta escapar de novo, dessa vez quebrando o vidro daquela porta que o Mark levou ela pra ir embora lá no início, mas ela é interceptada pelo Granner e é levada, dessa vez, para a sala de descanso, onde é forçada a repetir um pedido de desculpa centenas de vezes. Pete foge da casa do Mark e as crises dele começam a piorar, até que ele tem um colapso completo chegando em uma loja de conveniência. Mark, que estava procurando ele depois de voltar do trabalho, chega junto com a ambulância, mas finge que não reconhece ele e vai embora antes de ser visto. Mark volta pra casa e limpa todas as evidências de que o amigo que ele não reconhece esteve ali, excerto pelo celular dele, que ele encontra no porão e mantém escondido. Haley retorna ao trabalho no dia seguinte, depois de ter sido forçada a passar por um processo exaustivo na sala de descanso. Ela teve que repetir aquele texto de desculpas mais de mil vezes. Nessa cena, também percebemos que um novo dia de trabalho pros internos é como um piscar de olhos, o mesmo que ver as portas do elevador se fechar e se abrir logo em seguida. Bert Goodman, do departamento de óticas e designs, o ONT, faz uma visita ao RMD e convida os quatro pra conhecerem o escritório dele, mas só o Irving aceita. E lá, só os dois começam a se apaixonar e um clima começa a rolar. Haley descobre o mapa que o Pete tinha escondido atrás da foto dos funcionários, antes de deixar a Lomond, mas o Mark, quando descobriu, escondeu. Isso contra as normas da empresa. Frustrado por estar começando a se questionar sobre sua lealdade, o Mark destrói o mapa, deixando a Haley ainda muito pior. Na volta pro RMD, o Irving encontra o livro do Ricky, que foi deixado na sala de reuniões pelo Seth e entrega ele pro Mark. O novo chefe do departamento diz que vai entregar o livro dos seus superiores, como manda as regras da empresa, mas na verdade ele guarda o livro e começa a ler ele secretamente. A leitura começa, na verdade, a aumentar mais ainda o sentimento de revolta do Mark pelo aluno. Haley, desesperada pra escapar, pega uma guilhotina de papel e ameaça cortar os próprios dedos, exigindo que gravem um vídeo dela, pedindo a sua demissão pra sua externa. Surpreendentemente, eles aceitam, mas a resposta da sua externa surpreende mais ainda. A externa recusa a demissão e deixa claro que é ela quem toma as decisões, além de sugerir que qualquer tentativa de se machucar vai resultar em ainda mais sofrimento. Nesse meio tempo, a morte de Peter é anunciada e o Mark externo vai no velório. Lá, ele conhece June Kilmer, a filha de Peter e a ex-esposa dele. O velório fica mais esquisito quando o Mark percebe que Selvig tá lá. A chefe do Mark, disfarçada de vizinha, usa essa oportunidade pra recuperar o chip da cabeça do Peter. De volta na Luman, a Cobel entrega esse chip pro Seth e pede pra ele analisar os dados em busca de evidências de que o Peter conseguiu fazer a reintegração. Além disso, manda que o Mark tenha uma consulta com a Casey, desconfiando de que algo tava acontecendo, levando em conta o quão abalado ele ficou no velório de alguém que, em teoria, ele sequer conhecia. Enquanto isso, a relação entre o Irving e o Bert continua se desenvolvendo e os dois passam a se encontrar com mais frequência. Curioso, Irving aproveita uma dessas visitas que o Bert não parece estar na sala pra explorar o O&D e descobre uma sala oculta, cheia de funcionários operando impressoras 3D. Haley, com um ato de desespero, se vendo presa eternamente naquele escritório, leva o cabo do seu computador e uma lixeira até o elevador e tenta se matar. Mark encontra a Haley pendurada no elevador. O Granner, que tava monitorando as câmeras, chega muito rápido e os dois tiram ela dali, salvando a sua vida. O chefe de segurança coloca o Mark pra fora, mas no piscar de olhos, que é a mágica da ruptura, o Mark chega dias depois. Ele é informado pela Cobel e pelo Granner que a Haley foi levada pro hospital e que vai se recuperar, tentando fazer parecer que não foi nada demais. De volta ao trabalho, a Cobel coloca a Casey colada durante 8 horas seguidas na Haley, deixando ela ainda mais frustrada e deprimida. Granner analisa o chip recuperado do Peter e confirma que ele foi adulterado, provando que realmente ele passou pelo processo de reintegração. O chefe da segurança quer informar o conselho da Luman, mas Cobel decide esperar, até ter mais informações. Mark é inundado de ligações, já que no trabalho ele é incomunicável, porque a sua irmã, Devon, está em trabalho de parque. Ele passa a noite junto com a Devon e o Rick em um chalé, enquanto aguarda o nascimento da sua sobrinha. Durante esse tempo, ele até encontra a Alexa, a enfermeira com quem ele teve um encontro antes, e é só mais uma oportunidade pra Devon tentar empurrar ele pra um relacionamento. Seth envia, sem querer, imagens dos funcionários do O&D matando os funcionários de outros departamentos. Dylan, que é super paranoico com o O&D, prende o Bert na sala de reuniões pra descobrir se eles estão planejando algum ataque contra o RMD. Bert ri e revela que essa ideia de assassinato entre departamentos é apenas um rumor. Ele também fala que o pessoal do O&D acredita que os funcionários do RMD têm larvas no corpo e que, com o tempo, eles são devorados pelos bichos que tomam o lugar deles. Dylan é convencido pelo Irving a levar o Bert de volta pro O&D. Chegando lá, os dois são convidados a entrar. O Irving aceita logo de cara, mas o Dylan continua meio desconfiado, mas no final acaba aceitando. Explorando o local, Dylan encontra um quadro, semelhante às imagens que o Seth enviou pro RMD. Enquanto que as imagens mostravam o O&D matando os outros, o quadro mostra o RMD matando os outros. Mais tarde, descobrimos que isso tudo foi só uma tentativa do Seth de separar o Irving do Bert. Mark e Hailey também começam a explorar os corredores da Luma e descobrem uma sala cheia de cabritos sendo alimentados na mamadeira por um homem. Hailey, já à beira do desespero, começa a questionar se os números que eles refinam no RMD não são, na verdade, representações de vidas, como os cabritos, em que eles escolhem quem vive e quem morre. Grane também começa a questionar a Cobel sobre quanta liberdade ela tem dado pros funcionários do RMD, especialmente após várias explorações pelos departamentos da Luma. Cobel é mostrado em uma espécie de ritual, quase religioso, rezando em frente a um altar no porão da sua casa. Nesse altar, tem uma pulseira médica com o nome Charlotte e uma data de nascimento, 17 de 3 de 1944. Mark, no caminho do trabalho, joga fora o celular do Peter, como forma de tentar esquecer tudo o que estava acontecendo. Na Luma, Bert leva o Irving para uma sala cheia de plantas, como se fosse uma espécie de parque dentro da empresa. Os dois se aproximam mais, mas o Irving hesita em dar um passo adiante, dizendo que ainda não está pronto para beijar ele. Devon, que já conheceu a Gabe Arteta durante o seu parto nos chalés, encontra ela novamente, dessa vez em um parque. E as duas já têm as suas respectivas bebês. Gabe é mulher do senador Ângelo Arteta, um político que não só apoiou a Luma, como encabeçou o licenciamento da empresa. A mulher, que tinha sido amigável no chalé, foi completamente evasiva, fingindo que não conhecia ela. Esse comportamento deixa Devon desconfiada e leva ela a fazer a pesquisa que revela as conexões da mulher com a Luma. O Mark interno recebe uma bronca da Cobel por causa dos passeios do departamento dele pelo escritório. Assim, ele é informado que todo o RMD está proibido de sair da sala até atingirem a meta trimestral. Revoltado, Mark decide levar todo mundo para uma visita no departamento de ótica e design. Lá, os funcionários dos dois departamentos decidem se unir para descobrir o que realmente eles fazem na empresa. Seth interrompe a reunião para buscar os funcionários do RMD. Mas antes de sair de lá, o Dylan esconde uma espécie de carta que o O&D produz. Como punição pela desobediência, o Mark é levado de novo para a sala de descanso. Fora da Luma, o Mark externo vai em um segundo encontro com a Alexa. Nesse encontro, o Mark mostra que ainda está emocionalmente abalado com a perda da esposa, mas se comporta muito melhor do que no primeiro encontro. Quando os dois estão indo embora, ele vê um cartaz do show da June, filha do Pete, e os dois vão juntos no show. Nessa mesma noite, o Dylan externo é surpreendido pelo Seth, que invade a sua casa e ativa o interno dele lá mesmo. Dylan primeiro fica encantado, mas depois começa a entrar em choque quando descobre que tem um filho. Seth interroga ele o mais rápido possível e só desliga o interno quando ele revela onde deixou a carta que ele pegou no O&D. Na madrugada, o Mark vai até o lixeiro onde jogou o celular do Pete e pega ele de volta. Quando ele liga o aparelho, recebe instantaneamente uma ligação. Do outro lado da linha, uma mulher dá instruções para ele de se encontrar em uma escola. Enquanto isso, a Cobel, disfarçada de vizinha Selvig, começa a se aproximar da Devon e da sua filha recém-nascida, na tentativa, Clara, de se filtrar na vida do Mark. De volta em casa, ela recebe uma visita do Granner, que conta sobre um antigo laboratório que está sendo usado novamente, e ele desconfia ser a Hagaby, a médica que realiza a ruptura e quem ele acredita ser a responsável pela reintegração do Pete. Mark segue as instruções da mulher misteriosa, que se revela ser a Hagaby. Ela leva ele para dentro de uma escola abandonada e revela que foi ela que colocou o chip na cabeça das pessoas, e também foi ela quem desativou o chip da cabeça do Pete. Hagaby explica que se o Pete tivesse confiado nela e não tivesse fugido, provavelmente ele ainda estaria vivo. Enquanto eles conversam, Granner aparece, tendo seguido sozinho a pista que ele levou para Cobel. Ele dá de cara primeiro com o Mark, mas antes que possa fazer alguma coisa, a Hagaby ataca o Granner com um taco de beisebol, matando ele. Ela manda o Mark ir embora e diz para ele levar o cartão de acesso do Granner para o trabalho no dia seguinte, que o seu interno saberia o que fazer com ele. No dia seguinte, o Mark leva o cartão do Granner para Luma, mas é escoltado até a sua sala no RMD pelo SEF. Com a desobediência do departamento, a sala deles agora é fechada por uma porta eletrônica. Agora, eles só saem com supervisão e autorização. Dylan, ainda abalado pelo encontro com o SEF, revela para os seus colegas que ele viu o seu filho pela primeira vez. Com essa nova motivação, o Mark mostra o cartão do Granner para o grupo, e eles decidem usar essa oportunidade para invadir a sala do Granner e descobrir como ativar a ruptura manualmente fora do prédio, para que eles possam avisar as pessoas sobre as torturas que eles sofrem ali dentro e assim possam ser livres. Enquanto Mark e Haley seguem para a sala do Granner, o Dylan fica para trás para vigiar o RMD e enrolar o SEF caso ele apareça. Irving deveria ir com eles, mas transtornado com a ideia de nunca mais ver o Burt, decide deixar o grupo e seguir para o O&D. Assim que ele chega lá, está rolando uma festa de aposentadoria do Burt. Ele fica revoltado, acreditando que o Burt está sendo aposentado por causa da conexão que criou com o RMD, e acusa o SEF de estar por trás daquilo. SEF mostra para todo mundo um vídeo de agradecimento do Burt externo, e depois do pedido do Burt interno, o SEF permite que o Irving fique até o final da festa. Enquanto isso, Mark e Haley conseguem entrar na sala de segurança e encontram um manual que ensina como ativar a ruptura manualmente em qualquer lugar, algo que podia libertar eles do controle da Lumon tempo suficiente para contarem a verdade. Robel recebe a visita da Nathalie, a representante do conselho, que informa ela sobre a morte do Granner. Robel nega saber algo sobre o ocorrido, mas menciona a reintegração do Pity, sugerindo que as duas coisas poderiam estar relacionadas. Nathalie afirma que a reintegração é impossível, mas Robel inverte a situação, dizendo que tem provas, mas que só vai entregar pessoalmente, exigindo uma reunião com o conselho. Assim, os chefes da empresa que estavam ouvindo tudo aceitam o encontro. Mark, ainda tentando lidar com os efeitos do seu encontro com a Hagabi, está completamente bêbado quando recebe a visita da Alexa, dizendo que veio buscar o celular que esqueceu na casa dele na noite passada. Ele tenta reconquistar ela, e para provar o seu ponto, até rasga a foto da falecida esposa, dizendo que já esqueceu ela. A enfermeira, percebendo que ele não está bem com isso tudo, só vai embora. Mark recolhe os pedaços da foto e começa a colar eles com fita. Nesse momento, vemos que a esposa do Mark, a Gemma, na realidade é a Casey, a psicóloga da Lumon. Fora da Lumon, o Irving é um pintor, e as suas visões no trabalho parecem estar relacionadas à tinta que ele usa nas suas pinturas. Ele pinta várias vezes um corredor que lembra muitos da Lumon, só que completamente escuro. Parece até que o seu externo está tendo lembranças do seu interno. Na Lumon, os quatro do RMD bolam um plano ousado. Eles conseguem atingir a meta trimestral, o que lhes garante uma recompensa, a famosa Festa do Wave. Mark escolhe Dylan para receber o prêmio, com a intenção de que enquanto todos estiverem voltando para casa, Dylan ativará os seus internos do lado de fora, usando a folha de manual que eles pegaram na sala do Graner. A esperança é que, uma vez acordados fora da Lumon, eles possam contar às pessoas confiáveis sobre o que acontece dentro da empresa. Antes disso rolar, o Mark é chamado em uma sessão de bem-estar, com a psicóloga Casey. Consulta acontece logo após a Casey ser demitida, mas antes de partir, ela confessa que gostou de trabalhar no RMD, mencionando que foi o melhor dia da vida dela por estar perto do Mark. Cobel recebe mais uma visita da data. O conselho descobriu a tentativa de morte da Hayley, e também que Cobel tem mantido contato próximo com a irmã do Mark, a Devon. A representante do conselho, então, informa que a Cobel está demitida. Aparentemente, a traição veio do Seth, que relatou os comportamentos suspeitos da Cobel para o conselho. Mark, que já tinha demonstrado um certo interesse na Hayley, agora começa a se aproximar ainda mais dela. Inicialmente, a Hayley não parecia interessada, mas também começa a desenvolver um certo sentimento por ele. Quando a noite cai, o plano entra em ação. Todos vão embora, excerto o Dean, que fica para aproveitar o seu prêmio e ativar os internos fora do trabalho. Primeiro, o Irving deixa o prédio, e em seguida, a Hayley vai para sair. Mas antes disso, ela volta e dá um beijo no Mark. Cobel, devastada pela demissão, destrói aquele altar que ela tem na casa dela. Nesse momento, vemos que parece ser dedicado ao fundador da Lumo. Ela até tem uma réplica em miniatura da casa dele, igual a de tamanho real, no departamento de perpetuidade da Lumo. Durante a festa na casa da Devon, o Mark confessa para Cobel, que tem pensado em se demitir da Lumo, sentindo que não precisa mais do emprego para lidar com a dor da perda da sua esposa. Enquanto isso, Dylan, dentro da Lumo, finalmente ativa o dispositivo, permitindo que os internos do Mark, da Hayley e do Irving assumam o controle de seus corpos fora da empresa. O Irving externo tem investigado a Lumo há algum tempo, e ele até tem registro de ex-funcionários da empresa. Dessa forma, o Irving interno encontra o endereço do Bert, e sem pensar qualquer outra coisa, ele segue direto para lá. Hayley descobre que a sua externa é, na verdade, Helena Egan, filha do fundador da Lumo. Ela acorda em uma festa de gala na Lumo e prestes a fazer um discurso. O evento está cheio de figuras influentes, incluindo o senador Angelo Arteta, que Devon conheceu anteriormente. A esposa do senador agradece a Helena pela contribuição dela no sucesso da ruptura, e afirma que sem ela não teria conseguido ter todos os seus filhos. Inclusive, explicando por que ela ignorou a Devon no parque. Provavelmente, a Gabe conheceu a Devon como uma interna no chalé, para não sentir a dor do parto, e quando encontrou ela novamente no parque, era a Gabe externa. Enquanto isso, o Mark acorda durante a leitura do novo livro do seu cunhado, o Rick. Depois de muita dificuldade, ele finalmente consegue conversar e contar a verdade para sua irmã sobre o que acontece dentro da Lumo. Eles planejam contar tudo para a imprensa, acreditando ser o único caminho para derrubar o Império da Lumo. Mas o plano é interrompido, quando a Devon descobre que a babá da sua filha não é quem dizia ser. Selvig, que ficou com a menina durante essa conversa, na verdade, é a Cobel, a chefe do Mark. Cobel, por outro lado, tinha sacado o que estava rolando, e aproveitou o momento entre irmãos para fugir dali. Dylan continua todo esticado para tentar manter os internos ativos no mundo real, apesar de ser confrontado pelo Seth tentando entrar na sala de controle. Seth até revela para o Dylan que ele não tem só um filho, mas sim três, e que vai revelar o nome deles para o interno em uma tentativa de convencer ele a desligar os dispositivos. Dylan resiste, mas no final, o Seth consegue cortar o cinto que mantinha a porta fechada e interrumpe o processo. Só que foi tarde demais para a Lumo. As revelações críticas já tinham sido feitas. Irving chega à casa do Bert, desesperado para reencontrar o seu amor. Ele bate freneticamente na porta, mesmo depois de ver que ele tem outra pessoa. Ninguém aparece antes que o processo de reintegração se reverta e o Irving externo retorne, deixando o interno sem resposta. Hayley aproveita o seu discurso na festa da Lumo para expor a verdade sobre o que acontece com os internos na empresa. Ela declara para todos os presentes que os trabalhadores não são livres como a Lumo prega, mas sim prisioneiros miseráveis que são torturados diariamente. Mark e todos na reunião do seu cunhado começam a procurar pela Eleanor, a sua sobrinha. E no meio daquela confusão toda, ele é quem consegue achar. E junto dela, ele encontra uma foto do Mark externo com a Casey, e saca que, na realidade, a psicóloga da empresa é, na verdade, a sua esposa que supostamente estava morta. Inclusive, fui só eu que fiquei puto da vida com esse safado do Petal sair gritando e mentindo, dizendo que foi ele que achou a filha da Devon e do Rick. Com essa descoberta, o Mark sai correndo em direção à sua irmã, com a foto da gema e dele na mão. Segundos antes do processo de reintegração ser revertido, ele fala pra Devon que a sua esposa tá viva. E é assim que termina a primeira temporada de Ruptura da Apple TV. Bem, não pode ter sido só pra mim que a série deixou um monte de pergunta pra ser respondida. Qual o real objetivo por trás da Luma? Por que a Cobel tem uma espécie de idolatria pela empresa com aquele altar e tudo? Afinal, quem é Charlotte? E o que significa aquela data, 17 de 3 de 44, que tem na pulseira no altar da Cobel? E que diabos de dança foi essa que rolou pro Dylan na tal festa do Wave? Agora sim você tá preparado. Pode correr pra Apple TV e curtir a nova temporada que vai tá insana. Mas antes disso, já deixa o seu like. E me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo que aconteceu. E também se eu esqueci de contar alguma parte importante. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena ou o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.